Desculpe interromper. Você está bem? Eu preciso sair de um relacionamento tóxico. Por que não começa nos contando o que o trouxeram aqui? Meu chefe, ele é diferente. Ele não sai da sua cabeça? Não. Preciso da sua ajuda. Estou indo, mestre! Ah, você sente que ele pode te destruir com um estalar de dedos? Não ia nem precisar estalar. Entendi. Aham, isso me parece familiar. O quê? Granfield. Traga-me vítimas inocentes. Eu quero um bunhado de freiras, um ônibus cheio de líderes de torcida. E eu só quero ter uma vida normal de novo. Mas o mundo moderno é um lugar perigoso. Todo mundo no chão! Não, 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 não. Obrigada. Você salvou minha vida. Eu acabei de ver você cortar os braços de um cara com uma bandeja. O segredo está no punho. Eu vou explicar. O meu chefe me deu esse poder. Em troca, atendo as necessidades dele. Proteção, alimentação... Você leva a gente pra ele comer. Você é tipo um entregador de comida pra vilões. Se não cuidar das necessidades dele, o que acontece? Ele não fica tão poderoso. Exatamente! Ele não fica tão poderoso. O quê? Isso é tão estranho. Não sei por que você colocou desse jeito, mas é isso. Oi! Veio pra reunião? Ah, pode entrar! Alguns me chamam de príncipe das trevas. Outros, de senhor da morte. Mas para a maioria, eu sou... Drácula. Ok. É claro que nós estamos lidando só com um caso de narcisismo. Agora, vamos comer.